Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje vou estar trazendo esse vídeo aqui de última hora Não ia sair esse vídeo hoje aqui no sabadão Mas um colega aí de grupos meu de jogatina Acabou falando que a Microsoft está dando 25 reais É isso mesmo, como você leu no título A Microsoft está dando até 25 reais de presente pra todo mundo Quer saber como ganha? Quer saber se você ganhou? Então confere aí, então bora lá pro vídeo Seguinte galera, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que entrar no e-mail de vocês da sua conta do Xbox Então eu estou aqui na minha conta E o que vocês vão ter que fazer, entrando na conta de vocês Vocês vão ter que pesquisar a seguinte palavra aí ó Xbox presente Você vai pesquisar isso aqui nas suas mensagens E você vai ver, provavelmente vai ser logo a primeira ó Com essa mensagem aqui ó, da própria Microsoft tá? Microsoft não, do próprio Xbox escrito assim Agora ficou fácil presentear gamers na loja digital Você compra exatamente o que eles querem a qualquer hora Essa mensagem aqui, você pesquisou? Você vai ter que achar esta mensagem aqui E você vai ter que clicar nela tá? Você clicou nela? É esta mensagem aqui ó Mensagem do dia 18 tá? Hoje é dia 19 que a gente está gravando Beleza, achou a mensagem? Você ganhou essa mensagem? Porque nem todos receberam essa mensagem tá galera? Eu infelizmente fui um dos sortutos que ganhamos essa mensagem Mas teve colegas meus que não ganharam essa mensagem Então infelizmente você tem que contar com a sua sorte nesse quesito Mas se você ganhou, você recebeu esse e-mail É muito simples, você vai vir aqui pra baixo Você vai arrastar um pouquinho Você vai clicar aqui pra arrastar aqui embaixo Vai passar por esses bagulho aqui E a hora que chegar nessa imagenzinha do troféu Que vai estar escrito assim ó Presentes era pra eles e compensa pra você Vocês estão vendo aqui a imagem? Você está vendo que o presentinho está piscando Beleza? O presentinho tá piscando O que vocês vão ter que fazer? Clicar nele Você clicou, ele vai carregar uma segunda tela E vai aparecer isso aqui Você achou a surpresa escondida no boletim informativo da Xbox Risque abaixo para revelar a sua mensagem E aí a gente, é, riscando né Clicando com o mouse e arrastando aqui A gente vai ver que apareceu ó Você ganhou 5 dólares de gift card É isso mesmo, não é 5 reais, é 5 dólares Por isso que você ganha 25 reais Lembrando que nem pra todo mundo vai ser essa mensagem Pode se aparecer, você ganhou 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares Eu só não me engano, eu acho que o 5 é o maior que tem Mas a grande maioria dos colegas meus estão ganhando 5 dólares Preste bem atenção agora Você vai clicar aqui em resgatar agora Vai dar um erro URL not specificity Vai dar esse erro aqui Não se apavore, não deu nada de errado, tá? Infelizmente está abogado nesse jeito Mas nesse vídeo eu vou ensinar pra você como resolver isso Nessa própria página aqui que você estava Que você veio aqui, rabiscou aqui É, pra identificar que você ganhou 5 dólares Nesta URL, tá? Na URL desta página aqui E vai estar o seu código, tá? Então, mesmo que aqui esteja dando erro pra você Você vai voltar aqui nessa URL E você vai ir até o final dessa URL aqui Chegou no final dessa URL, ó Você vai copiar os últimos dígitos aqui Até esse símbolo aqui, ó Até esse símbolo aqui, ó Desse símbolo pra cá é o seu código, tá? Esse código aqui, obviamente, eu já resgatei, né? Não sou tão idiota assim É o meu código Então, desse símbolozinho pra cá é o seu código Então, o que você vai fazer agora? Você vai clicar no link da descrição Que eu vou estar deixando pra você ser redirecionado Para o site da Microsoft Pra você resgatar esse código Que é esse site aqui, ó Rendem.microsoft.com, tá? Você vai vir pra esse site E vai colocar aqui, ó Vai dar um Ctrl V no seu código, tá? Vocês estão vendo aqui, ó This code is already been remitted Por quê? Porque eu já resgatei esse código E eu já ganhei 25 reais Agora, pra confirmar pra vocês O que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu videogame E vou ir lá pro videogame Pra gente ver o meu saldo Bom, aqui no videogame Eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei, tá? Vou ir aqui em configurações Configurações de conta, né? Pagamentos e cobrança E aqui vai aparecer pra vocês O meu saldo E vocês vão ver que eu ganhei Eu tinha, acho que Dois e pouquinhos sobrando Aqui, ó 27,50 25 reais expira No dia 19 do 3 de 2021 Então, já is também aí pra vocês Mais uma informação Que esse código de 25 reais expira No dia 19 do 3 Então você tem que usar Até esta data Então aqui, ó Eu ganhei 25 reais Ganhei você também Fazendo tudo o que eu fiz aqui no vídeo Lembrando que se você teve alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Me diga nos comentários Se você recebeu esse e-mail Se você não recebeu, infelizmente E muito obrigado por assistir esse vídeo Espero que você tenha gostado Que esse vídeo tenha sido útil pra você E se possível Deixa aquele like Se você gostou Então, muito obrigado Tamo junto É nóis que tá, é nóis que fica Abraço por trás Beijinho no popote E fui! E aí